Música Então, sem mais derrotas, eu apresento para vocês o atleta do Podem Azul, representante da equipe, Fernando Marcio Gostinho. Música Música E no seu aniversário, ele, que é representante da equipe, Fernando Marcio Gostinho, senhoras e senhores, Daniel. Música 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 Fui. Muito bem, galera. Chegamos, então, ao resultado oficial. Aos 1 minuto e 34 segundos do primeiro round, o vencedor morou com a técnica do Joel Atleta do Código, Azul Lepe. Aos 1 minuto e 34 segundos do primeiro round, o vencedor morou com a técnica do Joel Atleta do Código, Azul Lepe.